Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Diga não há Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que só tu és Todo joelho E toda língua confessará Que só tu és Todo joelho Todo joelho se dobrará E toda língua E toda língua Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Oh 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 Não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que só tu és, Senhor, só tu és, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és, Senhor, só tu és, Senhor. Amém. 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 és santo, declare, tu és santo, tu és santo, tu és santo, declare com a sua boca a santidade tu és santo, 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 declare com a sua boca a santidade